olha só pessoal a promoção de final de ano que estou fazendo então é o seguinte 50% de desconto meus livros de tricô de crochê vestuários para adulto criança ok são peças maravilhosas tem adorno motivos acessórios tem pontos em crochê são livros com mais de 600 itens também eu tenho tá tem alguns que têm mais de 2 mil itens também ok pontos para saias para quem gosta de fazer saias vestidos então tem peças bem variadas com a partir de 60 reais do dia 1º de novembro até dia 31 de dezembro vocês podem estar pedindo por e mail ok meu e mail vai estar aí na descrição do vídeo olá tudo bem então a pedido da sônia de oliveira ela pediu pra mim fazer o ponto tá que é do vestido antonio da vanessa montoro tá então vou passar pra vocês daqui até aqui nessa parte aqui tá bom então é esse vestido começa por aqui ó abaixo do busto tá então pra vocês fazerem o vestido vocês têm que medir o busto tá bom então para começar eu vou fazer aqui meu nozinho inicial tá e vou fazer aqui ó um dois três quatro correntinhas duas lançadas eu venho aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto alto duplo uma duas três quatro correntinhas duas lançadas se você quiser pegar aqui na correntinha tudo bem tá mas eu gosto de pegar aqui ó as duas lançadinhas aqui e faço aqui um ponto alto duplo um dois três quatro correntinhas duas lançadas pego aqui as duas cordinhas e faço um ponto alto duplo tá então é dessa forma que você vai fazer tá bom do tamanho do seu busto na medida certinha para qualquer tamanho tá e chegando aqui no final você vai aprender com um ponto baixíssimo então então feito aqui as argolinhas necessárias tá eu venho aqui no último e fecha aqui com um ponto baixíssimo ok eu vou entrar aqui nesse espaço um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui eu vou fazer mais dois pontos altos altos uma correntinha aqui na próxima argolinha mais um grupinho de três pontos altos uma correntinha de separação no próximo eu vou repetir então é assim que eu vou seguir fazendo tá aqui a primeira carreira carreira tá bom então aqui na terceira correntinha eu vou fazer um ponto baixíssimo ok uma duas três correntinhas aqui nesse espaço eu vou fazer meu grupinho de três pontos altos uma correntinha no espaço novamente o grupinho de três pontos altos e assim que eu vou seguir fazendo essa segunda carreira então chegando aqui eu faço uma correntinha e aqui eu faço um ponto baixíssimo tá então a terceira carreira é somente de pontos altos um ponto alto para cada ponto tá então aqui no grupinho um ponto alto em cada ponto alto da carreira anterior aqui no espaço um ponto alto aqui novamente no grupinho um ponto alto para cada ponto aqui tá e aqui no espaço um ponto alto então é assim que eu vou seguir fazendo tá bom carreira carreira 4 uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo e assim que eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto ok carreira 5 1 2 3 4 5 6 correntinhas uma laçada 1 2 3 4 aqui na quarta correntinha tá agora se você contar aqui de baixo para cima é na terceira tá bom então aqui eu vou fazer assim vou puxar uma vez aqui no mesmo lugar vou puxar mais uma vez aqui duas vezes ok dou uma laçada aí eu vou pular um dois três aqui na quarta vou puxar uma vez duas e três esse daqui eu vou puxar três vezes os demais vou puxar apenas duas vezes tá depois eu explico porquê aqui vou arrematar todos e faço uma correntinha para para aprender para aprender ok uma duas três correntinha aqui na segunda correntinha ou puxar uma vez e aqui novamente duas vezes arremato e faço uma correntinha para aprender pula um dois três aqui no quarto um ponto alto um ponto alto ok agora é só repetir uma duas três correntinha aqui na primeira pois uma vez e novamente duas vezes uma laçada por 123 aqui no quarto ou puxaram uma duas e três aqui eu vou arrematar todos e faço uma correntinha para aprender uma duas três correntinhas aqui na segunda correntinha puxa uma vez novamente mais uma vez arremato todos uma correntinha para aprender uma duas três aqui na quarta um ponto alto ok então é assim que vou seguir fazendo bom aqui na minha amostra tá faltou mais uma rolinha tá porque não pode terminar assim ok teria que terminar fazendo assim dessa forma mais essa bolinha pra emendar aqui tá pra cá certinho tá bom mas tudo bem então agora eu vou fazer a carreira número 6 vou virar aqui tá vou dar uma laçada vou pegar aqui embaixo nesse primeiro ponto aqui ó tá nesse mesmo lugar onde eu fiz esse ponto aqui tá bom então aqui eu vou fazer um ponto alto ok aqui no ponto seguinte mais um ponto alto aqui dois aqui três aqui quatro pontos ok faço uma correntinha vou pular aqui vou aqui no seguinte e vou fazer mais três pontos altos um aqui dois e três uma correntinha pulo aqui vem aqui no seguinte e faço novamente meu grupinho de três pontos altos aqui uma correntinha pulo um aqui no seguinte eu faço mais três pontos altos então é assim que eu vou seguir fazendo tá bom essa carreira até o final então aqui ó deu certinho tá vendo então vem aqui e faço um ponto baixíssimo então aqui ficaria certinho se eu fosse fazer três pontos e uma correntinha três pontos e uma correntinha mas só que aqui no começo comecei assim com quatro tá e sem a correntinha tá bom então agora eu vou fazer a próxima carreira que vai ser assim uma duas três correntinhas vou virar meu trabalho novamente para o lado direito tá então aqui eu vou dar uma laçada vou vir aqui no ponto seguinte e vou fazer um ponto alto aqui no seguinte meu segundo ponto alto e aqui meu terceiro ponto alto ok então aqui eu vou aprender agora tá então vou dar uma laçada vou pegar aqui no meio da bolinha bem no meio da bolinha tá e aqui naquele espaço de uma correntinha aqui ok aqui vou puxar uma vez e vou puxar novamente duas vezes e novamente três vezes arremata todos e aqui no ponto seguinte eu faço um ponto alto aqui no seguinte mais um ponto alto e aqui no seguinte mais um ponto alto tá então aqui já aprendi ok então é o seguinte esse daqui do meio eu tô fazendo com três lançadinhas porque quando eu fiz com dois eu fiz uma amostra que não ficou legal tá ele ficou meio é meio que murcha uma florzinha meia murcha sabe então aqui nas laterais fica legal com duas lançadinhas tá bom porque tem as correntinhas aqui para ajudar tá mas aqui você faz três lançadinhas que fica bem melhor a florzinha tá bom ela fica mais bonitinha tá então aqui ó no ponto seguinte eu vou pegar um ponto alto aqui em relevo tá assim pela frente e faço aqui um ponto alto então aqui no ponto alto eu faço três pontos altos aqui um no seguinte dois e aqui no seguinte três tá então agora eu vou prender novamente a florzinha então dou uma laçada pega aqui no meio da florzinha e aqui atrás no espaço de uma correntinha ok vou puxar uma vez aqui duas e três vezes arremata todos aqui ok e faço aqui meus três pontos altos 1 2 e 3 e aqui o próximo eu pego ponto alto em relevo ok e assim que eu vou seguir fazendo e olha só como vai ficando tá ficando bem bonitinho né então aqui eu fiz uma mostra maior e é o seguinte na carreira 7 você vai fazer um ponto alto para cada ponto tá bom então aqui vou explicar uma coisa pra vocês nessa minha mostra ela ficou um pouquinho diferente eu teria que começar daqui tá mas como não dá eu vou fazer assim ó eu vou caminhar então se caso no seu acontecer isso eu já passo aqui pra vocês como vocês podem estar fazendo tá então aqui eu vou contar desse ponto alto aqui ó esse ponto alto está em relevo tá então aqui eu faço ponto alto em relevo quanto 123 aqui no quarto faço a florzinha né então aqui eu tenho que caminhar então aqui eu vou caminhar uma vez o caminhar duas caminhar três vezes tá então é daqui que eu vou fazer a florzinha pra eu fazer a florzinha daqui eu preciso fazer apenas uma bolinha eu vou fazer aqui uma correntinha e vou puxar aqui vou dar uma laçada e vou contar um 2 e 3 arremato e faço uma correntinha para aprender uma duas três correntinhas aqui na segunda correntinha puxa uma vez e duas vezes arremato e faço uma correntinha tá pulo 123 aqui no quarto ó bem aqui eu faço meu ponto alto tá bom aí eu começo tudo novamente uma duas três correntinha aqui na primeira uma vez duas uma laçada pulo 123 aqui no quarto última vez dois 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 e três arremato todos e arremato uma duas três correntinhas aqui na segunda correntinha puxa uma vez duas arremato e arremato tá pulo 123 aqui no quarto um ponto alto ok depois as demais carreiras vocês já sabem tá na próxima é fazer o bloquinho de três aqui virando a peça ao contrário tá e assim por diante tá bom bom se vocês deixarem bastante curtidas pra mim eu passo pra vocês aqui como fazer a saia tá bom então deixa bastante like pra mim pra ajudar o meu canal ok então é isso gente se vocês tiverem mais algum pedido é só mandar por e mail que estarei né fazendo pra vocês ok então é isso se vocês gostaram deixe meu joinha bastante joinha e até a próxima fica com deus tchau